O papá comeu papinha neném, beterraba com caldinho de feijão, olha que gostoso mamãe, ai que delícia minha mamãe, que gostoso mãe, que feijãozinho gostoso, que beterraba gostosa minha mãe, ai que gostoso, que papá delícia minha mãe, que delícia esse papazinho, papazinho do neném, ai que delícia mamãe, ai que gostoso, fala papai que está gostoso papá, papai tá delícia, tá delícia esse papapai, tá delícia, que gostoso minha mamãe, que gostoso minha mamãe, que, tá mastigando, tá mastigando, linda, hum gostoso, ai que delícia, que delícia minha mãe, tá gelo papai, você está fazendo as calas feias, tá gelo, hum, ai que gostoso mamãe, que gostoso mamãe, ah, ah, ai não,